Eu tô fazendo alguns vídeos da rua Todos os vídeos curtos de um minuto cada um Pra vocês verem como que tá a cidade Por causa do festival A cidade tá entupida de gente Tá muito legal Tá tudo cheio de performance por todos os lados Eu tô no horário um pouco tarde ainda Eu vou dividindo os vídeos, tá bom? Beijo!